E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas, aqui do canal GLCast Tô trazendo mais um vídeo aqui de LEGO Marvel 2, da nossa série Maratonando o LEGO aqui E hoje eu vou trazer a missão da DLC do Pantera Negra, que deixa até eu pegar ele aqui pra dar um clima no vídeo Eu preciso proteger o meu povo nesse estranho novo mundo É isso aí, bora lá E aí? Dessa vez pessoal, a aventura empolgante que eu tenho pra vocês acontece no país super secreto de... Wakanda! Adivinha quem vive lá? Isso mesmo, o Pantera Negra Ele governa Wakanda junto com a sua irmã Shuri Ele é tipo um gênio tecnológico, o que é conveniente, já que Wakanda é uma das nações mais avançadas da Terra na área de tecnologia Opa, que lança maneira! Tudo isso vai ser útil, já que sempre acontece alguma coisa por essas bandas Por exemplo, um tal de Average K Gross foi capturado Último local em que foi visto, o perigoso estado vizinho de Niganda Oh oh! Quem também está em Niganda é o arqui-inimigo do Pantera, o Terror Negro Então, naturalmente, T'Challa vai se preocupar com a situação do seu amigo Então, o Pantera tem um plano que envolve uma perfuratriz antiga Que foi abandonada da última vez que outro vilão tentou causar cavando os túneis O Pantera ainda tem a perfuratriz guardada em uma antiga base em algum lugar no meio da selva Tá, então, essa é Wakanda Ouvi muita coisa sobre esse lugar Que estátua legal do Rhino Hum, não é tão legal quanto o folheto dizia Nossa, que bagunça! Parece que os amiguinhos do Terror Negro passaram por aqui Quando Pantera Negra e Shuri cumprirem sua missão e resgatarem o tal do Ross Vão querer voltar aqui e ligar esse lugar Ok, então, vamos lá, né Que essa missão aqui é uma das maiores e uma das mais legais, na minha opinião Que, tipo, parece mesmo que é uma história paralela ao... Ao filme, porque, tipo, não é a história original do filme, não tem nada a ver Mas parece que foi uma, vamos dizer, uma sidequest do filme Que acaba se tornando um bagulho muito legal Acho que pegou o Stang aqui, que eu acho que ele apaga esse filme É, que realmente não tá pra ver Vou pegar ele aqui Acho que ele tá lá na ponta E lembrando que eu tô fazendo 100% do jogo porque eu não... Tóxica Bom, gatos não gostam de água mesmo, né? Vida selvagem interessante Crocodilos mutantes? Tudo bem, não parecem nada perigosos É melhor esses caras acharem um jeito de ligar a energia do lugar Do jeito que tá agora, não vão a lugar nenhum Tá aí uma coisa que não se vê todo dia Uma sessão de plataforma Isso vai exigir habilidade e destreza Ou talvez um personagem que voa Ó, vem aqui me interrompendo de novo Mas vamos lá Lembrando, eu tô refazendo as missões Porque eu já zerei esse jogo Então eu tô aproveitando pra trazer pra vocês Enquanto eu faço 100% Não é a primeira vez que eu jogo isso aqui Vou levar o Stang ali lá Ó, já deu um de três aqui Senão acho que vem coisa boa Vai que eu fiz o Stang ali aqui Espera descer aqui, vai tomar um Bom, não lembro o que é aquilo Lembrando galera O Gabriel tá fazendo uma série de Batman Que tá ficando muito, muito legal Recomendo muito que vocês acompanharem a série E acompanha tudo o que a gente faz Que a gente tá fazendo com a maior dedicação E tentando fazer tudo com muitas meras Então recomendo que vocês tá ligado aí Nossa, foi longe essa antena hein Meu Deus Meu Deus Bom, eu vou voando mesmo pra ir mais sábio Porque essa missão é muito, muito grande Ih, ó Minikit aqui dando sopa É, acho que eu preciso pegar mesmo aqui o O bondinho, não sei como que chama A caçada começa A caçada começa Esses cara com esses milhãozinho mais forte É muito chato E esse com a bazuca de fogo então Ai meu Deus Usar os poderes do outro spray aqui Agora eu tiro do pantera negro Bom, parece que eu tô fazendo tudo mais rápido assim Porque eu tô com o Ingrid, que eu acho que chama aqui Todos ligados Porque senão O jogo fica muito lento E vamos embora Vamos embora Então aqui nessa cavada que ele deu aqui é um Pink Brick Um item muito valioso Cuidarei bem dele E recentemente a gente teve a perda do ator que fazia o Panteralheiros Que era o Chadwick Boseman, um câncer Não queria enxergar esse assunto, mas agora pensando no personagem eu lembrei disso Como uma situação muito crítica pra todo mundo que é fã do personagem Ou até mesmo que ele não é, o cara ele foi um... Ele marcou o personagem, não tem como, foi um dos melhores atores da geração Então fica aí a homenagem do GLC para esse grande ator Que foi o Chadwick Nunca será esse que é isso Talvez uma relíquia antiga muito importante Ei, pode me dar uma mão? Saudações, obstinados Isso, está ali que eu não lembro como te pegue Socorro! Ih, vai ter isso ali, só vai estar ali Bem, é hora de mostrar como eu me meto nessas enrascadas Um super-herói viria... Consegui! Fiz outra participação Tenho que adicionar esta à minha lista em casa Deixa eu apertar o botão aqui pra continuar a missão Oh, ainda bem que o Thor já está aqui do lado Ih, tadista ali Ah, é hora de mostrar como eu me encher a minha lista Então, vamos embora, né? Submissões da DLC aqui, nenhumas são relacionadas ao filme Ou a obra é geral, sim Aí é um local de caça com o Pantera Negro Primeiro, vamos destruir tudo, como discursou Olha a alavanca, rapaz Ah, abriu a passagem Bom, agora eu preciso do Pantera Negro, se não me engano Acho que eu gostaria de fazer isso também, né? Bom, agora eu vou deixar o meu nome Eu vou deixar o seu nome Bom, agora eu vou deixar o meu nome E aí Bom, vamos lá E aí E aí E aí E aí O que é isso? O Stan Lee, como no 1, ele já era o personagem mais apelã, aqui ele é o dobro de apelã, só que aqui eu fiquei triste que ele não vira um Hulk, cara, que era um dos mais legais do Lego Marvel 1, aqui ele não faz. Ai, tá incrível, como sempre. Gil, vamos voar aqui, o que é mais fácil do que ficar? Vamos fazer um malabarismo aqui. Vamos ver o outro personagem que se perdeu lá atrás. Reativamos mais um... ...mão rampina. Moleza. Uma torreta de sonar movida a Vibranium, legal! Não uso uma dessas desde... Ah, quem eu tô tentando enganar, nunca vi um troço desse antes. Abrati Sésamo! Ah, sempre quis dizer isso. Ah, é isso aí, Gwen, realize os seus sonhos. Ah, é isso aí. Ah! Isso não é uma estátua. Corram! Opa! Quebra aqui, quebra aqui. Vem, vem, vem. Vem. Ae. Até agora já é o final, já. Isso sim é o que eu chamo de passeio legal. Um pouquinho de Vibranium, tecnologia de Wakanda e pronto para resgatar Ross. Vamos perfurar! Nada como uma perfuratriz da hora para levar você do ponto A ao ponto B. Ou no caso, de Wakanda para Neganda. Júri sabe mesmo como dirigir também. E olha que nem tinha um GPS. Everett K. Ross parece estar bem depois desse suplício angustiante. Mas talvez seja melhor ele contratar alguns seguranças para não acabar nesses apertos. O velho terror negro. Com um nome desses, você sempre vai arrumar problemas. E as coisas foram perfeitas para o Pantera Negra. Pera aí um segundo. As Panteras ronronam mesmo ou só rugem? Gente, então acho que é isso. Esse foi o vídeo sobre a DLC do Pantera Negra. A missão do Pantera Negra. Futuramente vai ter aqui os personagens da DLC. E é isso. Um abraço e fio. 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 Tchau.